A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada. A compaixão de Cristo na minha vida, toda seta contra mim é quebrada.